Vivo por ele Vivo por ele A quem o sabe E não é não ser nem geloso Viva de todos os que Hão um bisogno Sempre aceso Como um hostel em câmera Dica da sol E agora você sabe Que é o que é por ele Por isso eu vivo Por ele É uma voz Que significa A se orar Como me diz Atraverso É só um piano Forte Lá Forte Lá Forte Vivo por ele Vivo por ele E quando eu venho Eu venho Eu venho Eu venho Com o piacete Vivo por ele Eu venho Eu venho Quinto lançamento É tudo feito Assim Essa lua está Isso é tudo Amém. 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 Amém.